Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo, né? No canal Emerson Easley O que acontece na música nordestina e você não ficar sabendo aqui Acredito que você não procurou nada sobre música Neste vídeo nós vamos falar de Dodô Pressão e Xamã Xamã foi no podcast e falou pela primeira vez o que é que ele acha da música Malvadão 3 Na voz do cantor nordestino Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é, como vocês estão acompanhando aí a turnê da música Malvadão 3 Já trouxe dois vídeos aqui no canal e esse é o terceiro Como vocês sabem, Xamã está fazendo um grande sucesso com essa música Que está viralizada em todas as plataformas digitais e em todo o serviço de streams A música só não está no primeiro lugar aqui no Brasil, mas também em outros países por aí E daí, Dodô Pressão, ele resolveu regravar essa música e viralizou em sua voz Inclusive, eu trouxe dois vídeos aqui no canal, como eu falei anteriormente para vocês Explicando o que foi que aconteceu Logo quando o Dodô Pressão lançou essa música em seu canal A música virou de uma maneira gigantesca, onde chegou a ficar em alta aqui no YouTube Porém, dias depois, a música acabou sendo retirada do seu canal Onde eu falei que o que supostamente aconteceu foi que ali a equipe de Xamã resolveu entrar em contato Até derrubaram a música, porém, dias depois eu vi outro canal que postou essa mesma versão E a música está em alta aqui no YouTube Ou seja, a música, velho, é a cara de Dodô Pressão Não tem para onde correr, a música viralizou com o homem aí, não tem jeito Inclusive, lá no TikTok, nesse bate-papo que eu vou mostrar aqui para vocês Nesse corte, vocês vão ver os caras lá do Podipá falando justamente isso com ele Que hoje a música está viralizando com o Dodô Pressão Ou seja, as pessoas que dançaram a versão de Xamã Agora voltaram a curtir a versão de Dodô Pressão Isso é muito top, velho, e chega a ser surreal Como é que duas músicas fazem sucesso em uma mesma época, velho Isso é doido demais, enfim Eu vou mostrar aqui o corte para vocês Vou deixar o link na descrição para vocês ir lá e assistir a entrevista completa lá no Podipá Vejam Mas como que foi que você sentiu? Você postou o clipe lá, soltou no Spotify Quando foi que você percebeu que você falou assim Mano, essa música vai ser do caralho, mano Como foi na sua percepção? De cara ela não bateu, tipo, buf Três, cinco milhões Não foi assim como foi depois Mas tinha dia que eu abri um feed aí Então viaja de... Então viaja de... Então viaja de... Caralho, nossa, deve ser muito bom, mano E eu falei, caraca Aí, tipo, você abre... Aí você... Muita gente de... De universos... De outros universos musicais, artísticos Outra galera que não... Não ouvia... Talvez o meu som Ou que não conhecia Ou conhecia através do Poesia Acústica Ou através de outras músicas E eles... Eles começaram a compartilhar E curtir de verdade Você sabe quando a pessoa curtir o som? Por como ela... É... Ela escuta em outro rolê Ela escuta na casa dela Ela escuta outra versão Igual o do Dodô Pressão Que a gente tava gastando aqui Foda Não, a gente já ouviu duas versões Tocando espontaneamente Do Natanzinho Do Natanzinho e do Dodô Pressão Abraço aí pros CRI aí Que fizeram a releitura aí Perpetuando o nosso som Pro Dodô e pro Natanzinho O que que tu acha disso? Acho da hora demais, pô Porque... Mano, você globalizar teu som, sacou, mano? Tem universo... Tem gente que não curte tanto rap Ou tem gente que não vai curtir esse formato mais pop E aí a galera curte uma pisadinha A galera curte um eletrônico Então o cara, ele fez uma releitura do que eu já faço Pro universo dele, isso é incrível Tipo... Mano, o Xamã Universe Que encaixou na pisadinha, viado Viado, a música é boa, né, mano? Porque tem um swing maneiro E a gente tava gastando aqui no início cantando É maneiro ouvir, sacou? É maneiro o ritmo As viradas da bateria E eu já vi que no TikTok As mesmas pessoas que fizeram a versão do Xamã Tá fazendo a do... Do Dodô Pressão Do Dodô Pressão Falei, mano, agora é a segunda fase da música Vai ficar muito mais Cinco temporadas, né, né Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Xamã falando que já ouviu A versão de Dodô Pressão Concretizando aquilo que eu falei lá no vídeo Que eu trouxe anteriormente Falando sobre esse caso Que Xamã começou a seguir Dodô lá no Instagram Ou seja Supostamente aí ele deve ter gostado da faixa E se derrubaram do canal de Dodô Pressão Isso aí Eu acredito que não tenha vindo dele sim De sua produtora Porque assim, rapaziada Muitas das vezes Nós botamos Ah, não, o cantor quer culpar do tal Mas muitas das vezes Não é o cantor E sim a galera que está por trás dele Às vezes A conversa nem chega até o cantor Mas graças a Deus aí Que não tem nada de errado aí Entre Xamã e Dodô Pressão Que supostamente aí Está parecendo que os dois Trocaram a ideia ali E tá tudo bem, né, velho E pra Xamã Ainda é melhor Que ele vai ter uma notoriedade Dentro do cenário nordestino Porque acredito que Dodô Pressão Quando ele cantar essa música Ele vai dar os créditos E isso aí é bom pra todo mundo, velho Mas enfim Deixa aqui nos comentários Qual versão vocês gostaram mais A de Dodô Pressão Ou a versão de Natan Dentro da música nordestina Não vamos mais fazer essa votação Entre Xamã e Dodô Pressão Agora vamos falar de Dodô Pressão E Natan Porque Natan também Foi lá e regravou essa música Inclusive vocês viram aí Os caras falando no corte sobre isso Mas isso é assim, velho É normal Na música nordestina Já tivemos várias músicas De cantores de trap De cantores de funk Que nós regravamos Cai fez muito sucesso Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você não assiste até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Não se esqueça de assistir Os próximos vídeos Que eles são muito interessantes E com certeza você vai gostar E com certeza você vai gostar